E aí galera, muita água aqui ó, arraldo do janto, que é o pesantidão, olha aí ó, aqui é a água 17 horas, Acarim, dia 3 de janeiro, chuvinha boa A chuva caindo agora, nessa manhã de segunda-feira, Recanto Verde, Parelhas Coisa maravilhosa aí ó Boa tarde, canal das chuvas, caindo agora no exato momento, uma chuvinha aqui na cidade de Currais Novos, Rio Grande do Norte E aí, Mossoró, aí ó, corra boa menino Segunda-feira, dia 3 de janeiro de 2022, olha Pegue água no país de Mossoró, agora eu tô no outro setor Quarta boa aí? Com capital! Só mais de uma hora que está chegando.